Música Oferecimento Cevalli, praticidade e sabor incomparáveis Música A sua rádio jornal, emissora líder absoluta no esporte com 12 minutos e 30 Olha, desce e chega com o Cacau desvio E tá lá dentro Gol Gol Bola na rede Bola na rede Para cobrança, é preocupação da DSI É o Mainem, correu por dentro, abateu pro gol e tá lá dentro Gol Gol É gol, é gol, é gol, a gente balsam, alegria, 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 galera Gol, é gol, é gol Bola na rede Bola na rede Bola na rede Bola na rede Neto, Neto, Neto pro Mainem É o Neto, Neto pro Mainem É o Neto pra cobrança, o Mainem Bola na rede Bola na rede Neto, Neto, Neto pra cobrança, o Mainem Neto partiu perna esquerda, bateu na trave Na trave Tirou pra deslocar do goleiro, bola alta, bola explodiu na trave direita Bola de fogo no gol, autoriza o árbitro, correu, Cacau, perna direita, bateu e tá lá dentro Bola na rede É o segundo da DSI no jogo É o segundo nos pênaltis Tem 100% de aproveitamento a DSI Correu, autorizou o árbitro, vai correr pra bola, Thiago, perna direita, bateu e tá lá dentro Bola na rede Bateu de forma tranquila, consciente, o Thiago, o goleiro Lucas nem se mexeu, hein, Érico Bateu firme o Thiago pra fazer o primeiro do Mainem É, nem teve condições, né Autoriza o árbitro, correu, Hilário, bateu pro gol e tá lá dentro Bola na rede Bateu firme, bola alta O goleiro, bola de fogo, não conseguiu chegar nela 100% de aproveitamento Autorizada, cobrança, correu, Anderson, perna direita, bateu pro gol e tá lá dentro Bola na rede Bola no cantinho do goleiro, sem chances Essa para o Lucas, faz o segundo Na equipe do Mainem, o Anderson Bonato De fogo que vai pra cobrança, pra equipe do Mainem Correu o goleirão, bola de fogo, bateu, bola rasteira e tá lá dentro Bola na rede É, 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 converteu pra equipe do Mainem É, inverteu aí, né William, o Eder seria a quinta cobrança O Polenta seria a quarta, mas inverteu, o Eder foi pra cobrança e converteu, né Se fizer, acaba, é a quinta cobrança Vai partir o Léo, perna direita, goleiro Eder do gol Autorizada, cobrança partiu, o Léo perna direita bateu pro gol Gol É o gol do título É o gol da festa da equipe da DSI Impecável na cobrança de pênaltis Cinco cobranças, cinco bolas na rede O Léo foi lá, converteu, bateu firme no canto direito do goleirão Eder Cinco cobranças, cem por cento de aproveitamento E após um empate em três a três no tempo normal A DSI solta o grito de É campeão da Taça Verão Fest Festa, festa da torcida da DSI Festa dos jogadores em campo, muita comemoração O Maynay vai receber então, das mãos do João Paulo Aí o troféu de artilheiro, oito gols Olha lá, a foto aí Anderson, o artilheiro Com oito gols A equipe do Maynay Goleiro menos vazado É o Eder Luiz Do Maynay Goleiro menos vazado Levou, sofreu dez gols Eder Luiz Isso, Wanda faz a entrega aí Departamento de Esportes A gente tem que agradecer também o trabalho do Bozo Dez caixas de cerveja em lata AP Lavacar, lojão 1,95 Tá aí Vai recebendo aí Dez caixas de cerveja É a quarta colocação, hein Terceiro lugar pro pessoal do restaurante Nosso Pão, ponto da economia Quinze caixas de cerveja Burguesa Alcontes Fritz vai entregar então Ao segundo lugar Vinte caixas de cerveja Mais troféu Pra equipe do Maynay O Maiko é o capitão da equipe Tá recebendo aí Cadê as palmas aí? Segundo lugar Vinte caixas de cerveja Mais troféu Maynay Futebol Clube Primeiro lugar vai receber Quarenta caixas de cerveja Em lata Em lata E vai conhecer a fábrica Da Conte Em São Paulo A equipe campeã Desce Será que essa rapaziada Vai beber muito lá em São Paulo, hein? Show de bola, hein? Vai lá Entregando então Medalha E o ingresso Vai passando aqui Recebendo das mãos O pessoal aí Vai lá É campeão! É campeão! Supi Conte Isso Vai conhecer a fábrica da Conte Muito bem Desculpa aí Foi mal Primeiro lugar A equipe do Desce Quarenta caixas de cerveja Em lata Vamos lá Fazendo a entrega então Ao primeiro colocado Recebe das mãos O João Paulo O troféu Essa rapaziada aí Venceram nos pênaltis A equipe do Maynay Daqui a pouquinho Tem pagode, hein? Pessoal tá se preparando Pra já já A gente curtir Muito samba E muito pagode Foto de campeão Daqui a pouquinho Desce Pela primeira vez Campeão da Taça Verão Feste É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Bom A expectativa já acabou Desce ganhando os pênaltis Por 5 a 4 E falamos com o Eduardo Que foi uma das peças Fundamentais da equipe A de cabeça de arma E de campo Comandou a equipe Eduardo Uma vitória dessa 10º do campeonato Muito bem organizado É a primeira vez Que você chega, né? É a primeira vez Ademir Como todos já me conhecem Eu joguei futebol Muitos anos Fiquei 10 anos Sem jogar futebol Só voltei a jogar futebol Porque hoje Eu tenho o prazer De estar junto Com essa molecada Que você tá estando aí Já podia ter jogado Pra outro time Mas não quis Voltei pro meu filho Tá aí Tem 15 anos Chorou na hora Que nós batemos Pênaltis, cara Futebol hoje Tem que somar pra gente E esse campeonato Veio pra somar Tanto pra equipe da DSI Como pela organização Do Verde Que estão de parabéns O time do Mainem Um ótimo time Valorizou muito O nosso título A torcida deles Maravilhosa também Mas assim Hoje Ninguém ganhava Esse título de nós O nosso time Tava com muita vontade E ele merecia Ele mereceu Durante o campeonato Foi a melhor equipe E tenho certeza Que o título Foi coroado Pra melhor equipe Do campeonato Bom, a Taça vira Um feste Que começou Lá na quadra Lá da Silote E acabou terminando Aqui no Verde Vale Clube E vamos falar Com o Fritz Que em nome do Verde Vale Vai falar dessa promoção Fritz Foi uma final bonita Emocionante Público presente Legal, né? Sucesso Em todos O jeito Torcida Companheira Tudo certinho Jogadores Tudo certo Em campo O Verde Vale Clube Agradece O pessoal todo Esperamos a próxima edição Que seria Conversar com o Renato Certo A próxima edição Pra ser realizada Aqui no Verde Vale Clube Novamente A arbitragem Foi tranquila, né? Sempre tem uns erros A gente nunca consegue Agradar todo mundo Mas creio eu Que todo mundo Todo mundo Seu satisfeito Então vocês vão tentar Trazer a próxima Aqui para o Verde Vale Deu certo, né? Deu, com certeza Creio eu que foi um sucesso E vai ser novamente Cada vez melhor Quero falar com o Renatinho Que é o fundador Da Taça Verão Fest E que chega na sua décima edição Renatinho Valeu a pena Chegou o décimo Muito bom, né? Com certeza, Demirio Eu quero agradecer Primeiramente a sua presença aqui A imprensa em geral O Jornal Regional Hoje fiquei muito feliz Que vocês colocaram na capa Do jornal A manchete principal Isso mostra também O respaldo do campeonato E o carinho que vocês têm Por nós Pelos campeonatos Que fazíamos na Silote Hoje estamos fazendo no Verde E sim, muito feliz 32 jogos Um campeonato Que a gente faz Para a comunidade Chateaubriandense mesmo Para pegar o final do ano Para vir aqui tomar uma cerveja No clube da nossa cidade Eu acho que o objetivo O que eu quis propor Foi cumprido Graças a parceria com o clube Com a imprensa Com todos que se envolveram Com o departamento de esporte A prefeitura Então eu fico muito feliz Quando a gente se une A gente consegue fazer boas ações Eu acho que o Verão Fest É um campeonato De Assis Chateaubriand Como foi o índice técnico Dessa décima edição? Eu acho que veio ótimo Faz uns 2, 3 anos Um nível muito grande Tivemos aqui hoje um empate A semifinal Os dois jogos foram viradas Então assim O nível está bem Está difícil para ganhar Não tem um time favorito Então a gente fica feliz Que tem um nível técnico E Assis Chateaubriandense É bom que quem ganha é o esporte Também a participação das mulheres A participação do público Casa cheia Isso mostra a credibilidade Do evento, né? Com certeza A gente fica feliz Que as mulheres Vêm aqui brincar Ninguém é profissional Vêm aqui mesmo Na boa vontade Igual o pessoal do clube O departamento de esporte Todo mundo na boa intenção De colaborar E as meninas do Jump Vieram aqui para participar E da Zumba também Então fico muito feliz Que vem aqui E ajuda nós Tanto o futebol feminino Quanto o masculino juntos Fazendo o bem Que é promover o esporte Tchau E as meninas do jer administer used Um Um Legenda Adriana Zanotto